Música Bem amigos do Mecânico Online, hora de você conhecer o segundo veículo global da Nissan que chega logo logo no mundo. E a gente teve essa exclusividade de conhecer Anderson aqui no Brasil. Bom, é uma grande satisfação a gente estar apresentando o nosso segundo veículo mundial de emissão zero, depois do Nissan Leaf que foi lançado em 2010. A partir desse ano no mercado europeu a gente vai estar lançando o que a gente chama E de Electric, E-NV200. Primeiro no mercado europeu até a metade do ano e até o final do ano no mercado japonês. E depois vai estar sendo estendido a outros países aí. Esse modelo é uma van conceito que será revelado oficialmente em Genebra, produzida na Espanha. Como foi o trabalho então de vocês pegar um carro que funcionava combustão e fazer ele ficar elétrico? Então, como você mesmo bem mencionou, Tarcísio, a gente aproveitou toda a parte da plataforma do veículo, mas foi feita toda uma reengenharia para você estar podendo principalmente alocar a bateria na parte baixa do veículo, na parte da plataforma. Foi todas as adaptações na parte do habitáculo para você ter o melhor layout para a utilização utilitária. E também na parte da cabine do veículo para poder estar colocando tanto o motor elétrico, o invençor e toda a parte do carregador, que nesse caso é um carregador a 6.6 kW. Então foi feita toda uma reengenharia para estar podendo oferecer o nosso segundo veículo elétrico, que a gente acredita muito aí, a tecnologia do veículo elétrico que hoje, no caso do Leaf, é para um uso particular. A gente poder também estar oferecendo isso aí para o público profissional, grandes frotistas, etc. Perfeito. A gente veio até o Rio de Janeiro, aqui onde a Nissan está trabalhando, produzindo uma fábrica. E eu andei no Leaf também, esse táxi de vocês que chama atenção pelo baixo ruído. Essa parte de powertrain que tem na versão da van, é a mesma do Leaf? Basicamente é a mesma. Foram feitos pequenos ajustes para a utilização utilitária, algum ajuste em termos de torque, porque você precisa ter um torque mais forte em subidas, em rampas, pela utilização do veículo. E principalmente, que aí não está dentro do powertrain a tua pergunta, mas sim, como o veículo tem essas portas laterais para toda a parte de acessibilidade e o tamanho da área de carga, foram feitos ajustes na bateria. Então a bateria, o layout da bateria é um pouco diferente. Apesar de ele ter a mesma capacidade de armazenamento de 24 kWh, ele tem alguns ajustes no tamanho. Ele é um pouquinho mais curto e um pouquinho mais estreito, eventualmente um pouquinho mais alto, mas ele mantém a mesma, o mesmo performance de autonomia e de capacidade de armazenamento de energia que o Nissan Leaf. Qual a velocidade máxima que você pode chegar com um carro desse tipo? Então, estamos em fase final, né? Se vocês estão em primeira mão, aqui no continente americano testando esse carro, ele está para ser fechado esse número, mas é uso utilitário. A gente está falando alguma coisa entre 120 e 130 km por hora de velocidade máxima. Por exemplo, o Leaf, que é um uso particular, a velocidade máxima dele é 145 km por hora. Eu observei aqui no test drive que a gente fez no estacionamento, nessa área fechada aqui no Maracanã, o torque instantâneo com aceleração suave. E também um outro detalhe que chama a atenção é o freio regenerativo. Então, essa é uma tecnologia, porque assim, qual que é hoje o grande limitante das baterias dos veículos elétricos? Principalmente a questão da autonomia. Então, a tecnologia de freio regenerativo vem a calhar para que você consiga, com a mesma capacidade de armazenamento da bateria, otimizar, porque você acaba recuperando parcialmente a energia cinética dispendida quando você freia o veículo. Então, é uma das maneiras. Outra solução, além do freio regenerativo, que eu vou te comentar, Tarcísio, é a questão, não sei se você reparou, na parte do aerofólio traseiro do carro, ele tem um pequeno painel solar. Então, ali, lógico que está falando alguma coisa de 2% ou 3%, mas uma outra maneira que a companhia encontrou, que os engenheiros da Nissan encontraram, para estar podendo recuperar parte dessa energia, na realidade não, né? Está transformando a energia solar em energia para acumular na bateria do veículo. Uma coluna minha anterior, que eu escrevi no Mecânico Online lá, é o som que vem do silêncio da mobilidade elétrica, porque a gente observa que o ruído é mínimo, não tem ruído, é a roda passando. O carro realmente é bastante silencioso. Então, com relação ao ruído, eu vou até contar até uma história interessante, que na fase de desenvolvimento do Nissan Leaf, eu estou falando isso aqui há 6, 7 anos atrás. No Nissan Leaf, devido a esse ruído ser praticamente inexistente, ou muito baixo, tivemos problemas para estar homologando esse carro em alguns mercados, por exemplo, no mercado europeu. Então, foi desenvolvido pelos engenheiros da Nissan, quando o carro está aí entre 0 e 20, 25 quilômetros, ele emite um sinal para que pedestres, para que as pessoas que estão mais desavisadas, quando estiverem atravessando, ah, não tem ruído, posso atravessar. Não, com o carro elétrico você tem que olhar, ou você ouve esse, como se fosse um whisper, é um barulho sonoro para alertar que tem um carro passando. Nesse caso, foi criado um ruído para que as pessoas não tenham problema aí, de algum desencontro aí não esperado. Eu observei também o design de vocês, a identidade da marca dos veículos elétricos, continua também o ENV. Sim, na realidade é assim, ele faz parte do nosso... O Leaf foi lançado em 2010, então agora a gente está trabalhando num plano de aumentar a nossa oferta de veículos elétricos no mundo, como eu acabei de comentar, você mesmo citou bem, o ENV é o segundo modelo, e a gente tenta, se você reparar nas imagens que você tem do carro, dessa forma em V remete, do ponto de vista de design, aos veículos elétricos da companhia. Aspecto de emissão, zero de CO2. Sim, com relação à emissão, o que esse nosso carro oferece de vantagem? Então ele tem, a nível local, onde você está rodando, você tem zero de emissões, não só de CO2, como de material particulado. Então essa é uma parte importante. Ou seja, ele tem um uso ideal para situações urbanas, grandes centros urbanos, onde você tem esse problema grave de poluição. Se você considerar mesmo a produção, o que a gente chama, a poluição de CO2, o que a gente chama Wheel to Tank, que é desde a produção do veículo, desde a produção do veículo, até o consumo da energia, quando você está rodando com o carro, você tem uma redução aproximadamente de dois terços, se você comparar com o equivalente à combustão. Então localmente é zero, e mesmo se você considerar toda a cadeia, desde a produção até a rodagem do carro, você está tendo dois terços, pelo menos, de redução de emissão de CO2, aí eu falo a nível total. Como é que vocês esperam o custo de manutenção para um veículo como esse? A diferença entre a manutenção do carro elétrico, do motor a combustão, em 80% é a mesma, porque mesmo ele tendo motor elétrico, ele tem o sistema de freio, ele tem o sistema ABS, ele tem os fluidos, ou seja, toda essa parte, a manutenção de suspensão, sistema de freios, é muito similar. Então 80% basicamente é o mesmo, é o mesmo gasto. O ganho que você tem, tem 20% aí que você tem gastos com a motorização a combustão, que o elétrico praticamente é zero. Então você assim, numa escala de 0 a 100, você conseguiria ter uma economia em custo de manutenção na volta de 20% com relação ao veículo a combustão, e eu estou falando aí a manutenção geral, contando freios, pneus, toda a manutenção completa do veículo. Então a gente já observou aqui no Rio de Janeiro o Lyft está rodando, a gente vê esse espaço experimental que vocês estão fazendo agora com esse furgão, com essa van. Qual o trabalho da Nissan? Como é que ela visualiza o carro elétrico aqui para o Brasil? O carro elétrico na emissão zero é uma estratégia global da companhia. Então a gente já tem essa liderança nos mercados onde ele foi lançado, como eu já comentei, Japão, Estados Unidos e Europa. Lógico que para o Brasil o plano não é diferente, porém tem questões que têm que ser resolvidas antes de você estar lançando o carro. principalmente as questões aí de incentivos fiscais e infraestrutura de uma rede de carregamento veicular elétrica pública. Então assim, a Nissan tem trabalhado fortemente junto aos governos estaduais e federais para a gente conseguir ter essa realidade. Então assim, o plano da Nissan com relação ao veículo elétrico no Brasil é forte, mas ele tem essa dependência de que essa questão dos incentivos e dos carregadores estejam já mais ou menos resolvidas para você poder oferecer um preço final para o consumidor similar ao que a Nissan oferece nos outros mercados. Com a atual cascata fiscal brasileira, o carro custaria três vezes mais do que um veículo equivalente que é totalmente inviável o seu lançamento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí